Professor, você estava falando inclusive da agenda multipolar ser algo anti-ocidental, anti-Estados Unidos, mas vamos pensar também, voltando aqui já para o meu campo mais da história, que depois de tantos anos naquela espécie de outro termo, outro chavão que a gente fala que é a bipolaridade, quando você tinha os Estados Unidos com a União Soviética e as influências e as políticas de influências que eles realizavam, e quando tudo isso acaba, a gente voltar para a história, a gente vai ver que outros elementos vão também querer o seu espaço ao sol num protagonismo mais globalizado, A gente tem a União Europeia ganhando espaço, não é isso? A gente tem lá no Extremo Oriente o Japão, os tigres asiáticos e depois a China, a Rússia depois com a Índia também tem lá suas nuances, e a gente falou aqui do Brasil, Mercosul, e a gente vai ter o BRICS, o G20, G7, várias outras nomenclaturas aí, e é isso, a gente não é, a gente não está falando que os Estados Unidos perdeu importância, mas a gente está falando que no mundo globalizado, eu acho que assim como é o boom hoje das redes sociais, igual nós estamos aqui democratizando as coisas, outros países também tentaram democratizar e participar aí dessa globalização, creio eu que, se eu falei alguma coisa maluca aqui, o senhor me corrija. Não, eu acho que você está certo, Sérgio. É que assim, na verdade, tem uma coisa dessa nova tendência, né, eu vejo essa questão da multipolaridade como uma tendência, é uma coisa gradual, é uma emergência, então, por isso que eu digo que ela é uma coisa que não não anula o sistema internacional que a gente conhece, é uma alternativa, né, a questão dos Estados Unidos é o seguinte, tem uma autora que eu gosto muito, muito, muito mesmo, que ela conseguiu dar uma inteligibilidade, e ela criou uns conceitos de poder estrutural e poder relativo, o nome dela é Susan Strange, da economia política internacional, foi ela que criou esse termo, a disciplina economia política internacional, e a Susan Strange, lá na década de 70, que criou, né. Então, quando ela fala sobre, quando ela estuda nos Estados Unidos, e fala das relações, de poder, então, uma questão muito importante para a gente entender os países, eu costumo falar para os meus alunos, é tudo uma questão, é uma disputa de poder, né, poder e dinheiro. Então, o sistema internacional é isso, o comércio internacional não é livre mercado, assim, o livre mercado é o discurso, mas o que está por trás, nas engrenagens, é uma disputa de poder, você tem a coerção, tem o convencimento. Então, a Susan Strange vai falar assim, existem duas formas de poder, o poder estrutural e o poder relativo. O poder relativo é a capacidade que um país tem de fazer com que outro país faça o que ele, o que ele, em outras condições, não faria, né. É a capacidade de liderar, é o poder de influenciar, é o poder de, de, das pessoas irem atrás. Então, nos Estados Unidos, eles sempre tiveram essa capacidade muito forte, poder relativo, poder do convencimento. As pessoas olhavam para os Estados Unidos, via aquela sociedade, o estilo americano de vida, a, 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 enfim, a forma como as instituições americanas, então, esse estilo de vida geram, gerava, nos outros países, uma influência muito grande. Então, para onde iam os Estados Unidos? Os países, mais ou menos, que tentavam se espelhar naquilo. Né, e isso, até hoje, ainda tem uma força muito grande. Então, os Estados Unidos, eles conseguiram, por muito tempo, usar esse poder relativo para influenciar países. Né? A gente vê isso na cultura mesmo, né? Na cultura do... na música, na música, do filme, né? Na cultura. É, então, é o que muitas pessoas chamam de soft power, né? O poder de, de influenciar de forma branda, né? Poder brando. A gente, na história, a gente usava também para o termo American Way of Life, o estilo de vida americano, né? Então, os Estados Unidos, eles acabam influenciando também, porque, por conta da sua economia muito robusta, ele é um grande importador mundial, então, as pessoas faziam esse cálculo, pô, eu vou ficar com os Estados Unidos porque ele pode comprar meus produtos, é um jogo, né? É um jogo. Mas, enfim, então, esse é o poder relativo, tá? O poder estrutural, ele tem quatro fontes, né? poder estrutural, tem, essas fontes são segurança, né? Defesa militar, segurança, a outra fonte é economia, finanças, finanças, a outra fonte é conhecimento, tecnologia e inovação, e a outra fonte é produção, capacidade de produzir coisas, né? Então, se a gente for pensar hoje, os Estados Unidos, no dia de hoje, e não estamos falando, ele ainda tem as suas forças estruturais muito robustas, se você for pensar no lado da defesa, da segurança, pô, os Estados Unidos tem o maior exército do mundo, é o maior orçamento militar do mundo, se a gente for pensar em finanças, pô, a moeda do comércio mundial é o dólar, né? Os Estados Unidos, ele tem uma influência muito grande sobre o SWIFT, sistema de pagamento internacional, tanto é que ele conseguiu tirar a Rússia desse sistema, né? Finanças, inovação e tecnologia, pô, que é o conhecimento, né? Se você pensar nas dez melhores universidades do mundo, as melhores universidades do mundo, acho que pelo menos umas cinco ou seis estão nos Estados Unidos, e dessas cinco ou seis, cada uma delas deve ter pelo menos um ou dois prêmios nogros dando aula lá para os alunos, né? Então, a capacidade de pensar, de criar, de inovar, é muito forte nos Estados Unidos, tá? E a produção também, os Estados Unidos tem, né? Hoje, um pouco, uma concorrência muito grande da China, né? Mas você vê, esses quatro, essas quatro fontes de poder dá aos Estados Unidos, ainda hoje, essa robustez, a gente fala de poder estrutural, os Estados Unidos ainda é um grande, um grande país com um grande poder, mais do que a maioria dos países, né? Quase. Mas o seu poder relativo, ele está em declínio há muito tempo. Por isso que as pessoas, às vezes, né? Falam, é um império em decadência, o império está ruim, é um tiro de papel, aquelas coisas todas, né? Vai cair, vai cair, vai cair. da mesma forma que o pessoal diz que a economia da China vai colapsar, o pessoal fala isso desde os anos 2000, o pessoal desde a década de 70 fala que o império americano também vai acabar. trabalhando muito e eu 아마 eu vou fazer o pessoal rsCK! e agora eu vou para a sua iek,